Olá, eu sou o doutor Paulo Egídio e hoje começaremos uma série de quatro vídeos sobre a técnica recém-publicada. Nesse vídeo você saberá o que é a evolução da técnica e como ela pode ser aplicada para a curvatura congênita. A evolução da técnica começou há muitos anos atrás. Começou em 1998, quando eu solicitei ao professor titular de urologia da USP, da Universidade de São Paulo, o professor Samir Arapi, que foi o orientador da minha tese de doutoramento, quando eu solicitei que eu pudesse estudar a fundo a solução para a curvatura, para a diminuição do pênis, para o afinamento do pênis. Ele me concedeu essa oportunidade de criar um ambulatório no Hospital das Clínicas, no qual eu fiquei durante oito anos e meio desenvolvendo pesquisas sobre avaliação do Comitê de Ética, com todo o respaldo do Comitê de Ética da Universidade de São Paulo, para se criar algo que pudesse ser diferente e pudesse contribuir para o melhor resultado no tratamento da curvatura peniana, associada a afinamentos, diminuição do tamanho, todas essas deformidades associadas à disfunção erétil. A partir dessa oportunidade de se criar um ambulatório e fazer esse estudo, desenvolveu minha tese de doutoramento. Essa conclusão da tese foi sobre o estudo do tratamento cirúrgico da curvatura peniana, do afinamento, da diminuição do tamanho, buscando recuperar tamanho, buscando recuperar calibre e a funcionalidade do pênis. Então, esse estudo, ele se decorreu ao longo dos anos de 1998 a 2000. No ano 2000, eu defendi minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, com o tema da correção cirúrgica da deformidade peniana, a doença de Peyronie, na ocasião. Ou seja, a minha tese de doutoramento foi o início da minha dedicação e meu foco, que desde então eu continuo com esse foco específico na urologia, de cuidar das disfunções eréteis e das deformidades penianas, que levam à diminuição, afinamento, curvaturas. Desde então, eu me dedico até os dias atuais, com evolução constante dos princípios geométricos, das aplicações das incisões, dos tamanhos das incisões, onde aplicar, particularizando sempre para as deformidades penianas, que são diferentes de pacientes para pacientes. Ou seja, a aplicação dos conceitos desenvolvidos na minha tese de doutoramento, ela é particularizada para cada caso. Não existe uma regra que é aplicada a todos os pacientes. O que mostra que, aliado aos conceitos que foram desenvolvidos, existe uma experiência por trás disso, uma experiência de, ao todo, de 22 anos de dedicação exclusiva para chegar ao estágio mais adequado de aplicação desses conceitos para se obter os melhores resultados, as melhores satisfações dos pacientes. As técnicas foram evoluindo ao longo dos anos. Depois da minha primeira publicação, que foi a tese de doutoramento, existiram várias publicações em diferentes jornais internacionais e capítulos de livros que eu fui convidado para escrever, desde capítulo de livro da Universidade de São Paulo, de técnicas cirúrgicas, ao livro americano de doença de perroni, ao livro europeu de doença de perroni. E, com isso, essa minha carreira foi toda construída em cima de respaldo científico, em cima de vários convites, em cima de vários artigos e publicações em revistas e livros respeitados no mundo todo. Esse aprimoramento foi contínuo até chegar ao melhor estágio de identificar os aspectos técnicos e a aplicação específica para cada deformidade. Então, o conceito, ele é matemático. Ele é... existe um princípio matemático. Só que a aplicação desses princípios matemáticos exige um aprimoramento que só o tempo, só a experiência veio oferecendo e melhorando a cada dia. A aplicação desses conceitos para uma curvatura que o paciente nasceu com ela, também chamado de curvatura congênita, o pênis já nasceu torto. Não é que ele ficou torto. Então, em função disso, o conceito é uma aplicação mista. Você vai trabalhar o lado curto, buscando alongar no que é possível, porque como nasceu assim, às vezes, existem limitações do nervo. O nervo não deixa esticar só pelo lado curto para alinhar o pênis. Então, às vezes, precisa fazer um tratamento conjunto de alongamento até o limite do possível e, se não alinhou totalmente, às vezes, há necessidade de um complemento para acabar de alinhar. Então, isso é para as curvaturas congênitas, ou seja, o doente nasceu com essa curvatura com algumas limitações anatômicas e científicas que não dá somente para alongar o lado curto. As aplicações dos mesmos princípios geométricos para a curvatura adquirida, que é a doença de Perroni, porque o pênis pode deformar ao longo da vida, diminuindo, afinando. Não era assim, mas ficou deformado. Então, essa curvatura adquirida, que é por fibroses, e a aplicação dos conceitos vão permitir, às vezes, alongar mais o lado curto, alongar, inclusive, o lado longo. E não há tantas limitações como na curvatura congênita, que o paciente nasceu com aquela curvatura, com algumas limitações anatômicas impostas na formação do pênis, diferente das limitações que ocorrem, eventualmente, na curvatura adquirida, que é a fibrose, a doença de Perroni, ou seja, o pênis já era mais alongado, ele diminuiu. Então, eu tenho mais condições de expansão tessidual para recuperar mais tamanho, mais calibre, associados ou não à disfunção erétil. Não deixe de acompanhar os outros vídeos, onde eu vou falar a aplicação da técnica para curvaturas adquiridas, para disfunção erétil, no momento do implante da prótese, não fazer só o implante da prótese, e sim a expansão e adequar o implante, não para a situação que o pênis está, mas para a situação que eu consegui, com os princípios geométricos, alongar e aplicar a prótese para o pênis alongado. Se você quer saber mais sobre a técnica, seus avanços, a sua evolução e como ela pode ser aplicada melhor, no seu caso, preencha o formulário no site ou me mande uma mensagem pelo WhatsApp. Terei o prazer em atendê-lo. Estamos juntos. Conte comigo. Terei o prazer em atendê-lo.